O mundo está globalizado, nenhuma ação é solitária, individual e hoje a gente vai precisar realmente de um esforço comunitário para que a diferença seja feita e essas ações individuais são muito importantes também, mas a iniciativa global é que deve responder pela grande mudança. Acho que os políticos estão na grande maioria em cima, na cadeia, onde eles são uma referência, onde eles podem tomar decisões, onde a grande maioria da sociedade que não tem condição de tomar uma ação só, individual, precisam de um guia, precisam de ajuda nesse momento e isso vai fazer a diferença para que no final esse resultado aconteça.